Música 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 A festa tá bonita, aviões fantasy poupando, o David passando e o Gominho aqui do meu lado, me fala Gominho, está mais uma vez no Ceará e prestigiando o avião. Mais uma vez no Ceará, mais uma vez no Munch, né, que eu amo. Aviões de 14 anos, festa linda. Eu tava meio sem fantasia, aí eu peguei o coca do povo e fiz uma vibe índio hippie, tá ótimo. Agora me fala, você não para, você e David estão viajando e levando sucesso pro Brasil todo. Como é que é poder fazer esse trabalho? Ó, eu cheguei ontem, eu vou embora às 6 horas de amanhã pra São Paulo, tenho Eliana ao vivo. Da Eliana, eu tenho Jundiaí, aí volto pra São Paulo, gravo a Eliana de novo, terça-feira eu volto pro Rio. Agora vem cá, como é que você tá nesse momento com os seus projetos? Como você tá sentindo nesse momento da tua carreira? Eu tô muito feliz, eu acabei de ganhar um programa na Rádio FM o Dia, que o David também trabalha na FM o Dia, ganhou um programa diário de 1 às 4 da tarde. Eu tô amando fazer rádio, me descobrindo na rádio, tô feliz demais e no canal do YouTube. Bom demais, mandei pra galera, na rede social. Meu Instagram é arroba Gominho, meu Facebook é arroba Gominho. Tamo junto! Graças a Deus! Malandramente! Vai! Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, pescarate carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meu Deus, metei o pé pra caça, disse que a mãe tá ligando. Cadê a galera avionzeira do Marina Park aí com o avião? Vem, vem, vem! Abrirada! Na hora de mandar sal na gata, a menina vem... Vai, Davi! Me mandou um recadinho pra mim. Mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, abrirada! Mas se vem por aí, 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 mas se vem por aí. Se aviões, aviões fantasy, seja o que você quiser. Agora nunca traga, meu baixinho lindo, ressuto. Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só na pônei por ti. Malandramente, amém! Descaraticamente. Ei, Pedrão! Vai na malandramente, meteu pra caça, disse que a mãe tá ligando. O, 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 o pá de bucho tá aí. Malandramente! E aí, Pedrão! Ei, Pedrão, vai! Me mandou um recadinho pra mim. Mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí. Alterada, na hora de mandar sal na gata. Ei, só! Vai! Me mandou um recadinho pra mim. Mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, mas se vem por aí. 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 Mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí, mas se vem por aí. Mas se vem por aí. Mas se vem por aí.